A teacher está de volta e agora está na hora do nosso homework, do nosso dever de casa desta semana. So, let's go! Para esta atividade de hoje você vai precisar de folhas a quatro, lápis de cor e uma tesoura. Get ready, prepare-se, porque hoje nós vamos brincar de pizza numbers. Hoje vocês serão os meus chefs. Primeiramente, você deve recortar dois círculos exatamente iguais a este que você está vendo aí pela sua telinha. Tendo feito isso, você deve dobrar os dois círculos três vezes ao meio. Dobre uma vez, dobre duas vezes, dobre três vezes. O resultado certamente será igual a este que você está vendo aí no seu vídeo. O primeiro círculo vai ser a massa da sua pizza. E o segundo círculo deve ser recortado em oito fatias individuais, assim como você está vendo aí na sua telinha. Capriche na sua pizza. Deixe sua pizza super bacana, super cool. Bom, lembra dos números que nós aprendemos na videoaula de hoje? Pois é, eu escolhi oito daqueles números e eu vou ditar esses números em inglês para vocês. E esses números devem ser colocados nas fatias da sua massa. Um número por fatia, ok? Então, atenção! Prepare-se! Aí vão os números que você deve colocar nas suas fatias. 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50. Conseguiu? Ótimo! Agora, coloque as fatias individuais cobrindo esses números que você acabou de escrever. Cubra toda a sua pizza usando as fatias que você recortou. Feito isso, você vai escolher oito ingredientes para desenhar em cada uma dessas oito fatias. E a quantidade desses ingredientes vai depender do número que está embaixo da fatia. Então, exemplo, se embaixo desta fatia tiver o número 40, você deve desenhar 40 pedacinhos de queijo nesta fatia. Se embaixo desta fatia tem o número 30, você deve desenhar 30 azeitonas. Pegou o jeito? Peça ao seu responsável para gravar um vídeo seu mostrando a sua pizza pronta. E eu quero que você fale cada um dos números que foram ditados em inglês. Aguardarei ansiosamente pelo vídeo de vocês. Exo, exo! Mua! Bye, bye!